José Tadeu, do canal Prof. Jota, porque são santos. Eu tive que fazer esse vídeo porque ocorreu aquele jogo lá do Bahia, lá do Itaquerão, que goleou o Corinthians por 5x1, e esse jogo bagunçou tudo, meu, bagunçou a tabela na parte de baixo, a turminha ali do Z4, bagunçou pra caramba, mudou tudo. Porque ninguém acreditava que o Bahia fosse ganhar esse jogo. Foi um jogo que o favorito disparado era o Corinthians. Tudo bem, será que foi afetado pelas eleições que teve agora no Corinthians? É claro que ainda tem os jogos de hoje, domingo, né? Muitos times ainda estão na 34ª rodada, porque não jogaram ainda. E hoje, domingo, no final do dia, a gente já vai ter um retrato de como vai ser daqui pra frente. Muita coisa vai mudar. Pois é, pessoal, e voltando um pouco ao assunto do Bahia, e esse jogo do Bahia mexeu não apenas com a cabeça dos corintianos, mas também com toda a turma do Z4. Até mesmo porque, daqui pra frente, já faz algum tempo até, que cada jogo é uma decisão. Além de passar o Vasco e o Cruzeiro, encostou no Santos. O Bahia agora que tem 42 pontos, e com essa vitória, o Bahia deu um salto gigantesco na classificação. Ele subiu pra 41 pontos, ele passou 41 pontos. Ele passou o Cruzeiro e o Vasco, e encostou no Santos, porque o Santos tem 41 pontos. Claro, o Santos joga hoje com o Botafogo. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Esperamos que o Santos, pelo menos, empate. Mas, mesmo se o Santos perder pro Botafogo, continua na frente do Bahia ainda. Então, agora, cada jogo é uma decisão, e as chances ou diminuem drasticamente, ou aumentam drasticamente. Depende do resultado. Se o Santos ganhar hoje do Botafogo, dá um passo gigantesco pra fugir do rebaixamento. E vai jogar a bomba no colo dos outros. Bahia, Vasco e Cruzeiro que se vire. E o Corinthians que se cuide, que agora só faltam três jogos. E vai ter que pontuar também, porque a turma de trás vem com tudo. Antes, a gente falava que pra fugir do rebaixamento, 41 pontos, 42, 43 já eram suficientes. Agora, com essa vitória do Bahia, como misturou tudo e ficou tudo próximo, 45 pontos é a pontuação mínima necessária pra não correr risco. 45, 46, então o negócio tá complicado. É, pessoal, a situação tá meio complicada pra os times que estão lutando lá no Z4. E ainda não dá pra ter certeza, não dá pra saber quais são os dois times que vão cair junto com Curitiba e com América Mineiro. O negócio tá aberto. Agora, sobre o jogo de hoje, daqui a pouco joga Santos e Botafogo. E o Santos já tem a escalação do time aí, que tem no outro vídeo que já postei, sobre a possível escalação do Santos. Bem, pessoal, daqui a pouco joga Santos e Botafogo. O Santos tá lá no Rio, já treinou no campo do Fluminense. E aí, torcedor? Se inscreva no canal, desce o like, ativa as notificações, mas assim o YouTube recomenda o vídeo pra mais pessoas. E aí, tchau, tchau!